Será que você é madura, meu cumpadre? Aaaaaaah! Orra! Se a senhora ia partir uma melancia verde, minha cumpadre, que arrumação é essa sua? De bem quanto eu compro uma verdeada velha ou amarela ruim. Eu vim lhe contar um negócio aqui, meu cumpadre. Hã? Tinha uma pessoa acolá falando de você. Falando de mim, minha cumpadre? Como assim? Falando de mim? Falando mal de você. Quem era, minha cumpadre? Só conta se você me dá um pedaço. Ó, gente! E essa melancia quase não tem semente. Eita! Se eu me dá um pedaço. Conta, minha cumpadre. Conta, conta, conta. Quem era que estava falando mal de mim? Esse pedaço aí, meu filho, não conta, não. Hã? Não vou me estar em coxigo por um pedacinho aí de melancia verde aí, não. Hã? Oi, com aquele já fica um grandão já. Estava dizendo que você é preguiçoso. Estavam dizendo que eu sou preguiçoso? Oxente, minha cumpadre. Só isso? Só isso? Só isso? Hã-hã. Ninguém queimando aí. Quem que vai lhe dar serviço, hein? E quem era, minha cumpadre? Quer saber agora quem era? Outro pedaço. Hã? Outro pedaço. Para não ter arrodeio. Para não ter arrodeio. Pega isso aí todinho. Para não ter arrodeio. O nome, sobrenome, o nome do pai, o nome da mãe. Quer saber quem foi, minha cumpadre? Estava falando mal de mim. Minha cumpadre, que arrumação é essa? Lá ganha na boca aí. Minha cumpadre, ninguém come assim não. Estrói, come só o miolo. Lá pra cá, desde aqui. Aí come só o miolo mais doce. Aí depois fica só o mais ruim. A gente tem que comer assim, de cima até embaixo. Logo, tudo de uma vez. Falar assim, ó. Hum. Ele é preguiçoso. Não tem coragem de fazer nada. Não mexe com ele quando ele passar, não. Deixa ele quieto. Esse dali, ele, a Zermalina, no quintal ali. Que arrumação. Mas não mexe com ele, não. Quem foi que disse isso? Que ele não é preguiçoso? Mas é gente boa. Quem foi que disse isso, minha cumpadre? A Kate estava dizendo pra mim que você passou lá no meu quintal e pegou o cheiro verde. Eu disse, Kate, não mexe com ele, não. Quando ele passar, tá bem ali, ó. Tá bem ali, ela que não mexe. Não mexe com ele, não. Ele é preguiçoso, sem coragem. Mas é uma boa pessoa. Eu dizendo pra ela, não mexe com ele, não. Deixa ele pegar o cheiro verde. Não pode pegar pra vender, viu, meu padre? Mas pra uso, pode. Minha cumpadre quer dizer que essa história todinha, quem estava falando mal de mim, era um cachorro. Uma cachorra. Você está só inventando conversa pra comer lá, minha melancinha. Olha lá, ela, ó. Ó, bem ali dormindo. Ela vem atrás de mim. Por favor, minha cumpadre. Ela diz que ia lhe pegar, mas não mexe com ele. Meu padre, fala que conversa dessa em rumo. Eu só não vou lhe tomar essas melancinhas. Vem aqui, porque você rababou tudinho. Mas leve, leve pra sua casa. Vá, 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 minha cumpadre. Vá, vá, vá. Você não achou bom que eu lhe disse, não? Não. Você está só inventando cachorro. Cachorro, nem fala, não sabe. Por favor. Por favor, minha cumpadre. Vai, vai, vai. Eu vou lhe dar esse tema, não. Vou mandar ele lhe pegar, então, minha cumpadre. Não, eu agradeço. Tomara ter cachorro falando mal de gente. Passou pra comer minha melancia, pensando que era uma pessoa que estava falando mal de mim. Hum, hum.